Muito bem pessoal, chegou meu novo setup aqui, uma Corsair de 450 selo bronze. A gente tem o selo white, selo bronze, tem o silver, tem o gold, tem o platina, tem vários outros selos. No caso aqui dessa fonte, aqui no caso bronze ele é de 82% de eficiência e o white é 80%, tá? Então novinha, zerado na caixa e um monitor de 23.8 da LG aqui ó, no caso 24 né, sei lá, fechadinho na caixa e também zerado. E vamos abrir esse cara, com uma faca sem ponta. No YouTube não dá pau. Aqui dá o meu nome, aqui deu o monitor que já deu de cara. Primeiro abriu o monitor. Bom, a gente vem aqui com o suporte do monitor. O princípio, pelo que eu vi, ele é fixo né? Então ele só tem a base de inclinação e tal, que a gente vai ver montar. O pezinho dele. E aí Manual. Fontezinha dele, então bem mais... Não gostei muito desse cabo cara, muito fino né? Fininho o cabinho. Tá pegando bem? Cabinho bem fino. Parece carregador de celular. Carregador de celular parece que é melhor. Né? Beleza. Cabo HDMI. Bom que já vem junto. Cabo relativamente... Deixa eu ver o tamanho dele. Deve ter um metro e setenta de cabo, mais ou menos, um metro e cinquenta de cabo. Cabo HDMI simples. E aqui está o nosso amigo, cara. Vamos ver. Bem embaladinho, bonitinho. Nossa, muito fino, cara. Ó. Zerado. E fino, cara. Ó. Fino pra caralho. Depois eu vou montar ele pra ver. Aqui atrás vem a parte pra encaixar o suporte, né? A gente tem três entradas aqui. Quatro, na verdade. Tá aqui a entrada da fonte. Entrada HDMI. Fone de ouvido, que é legal. E o sub-in, que é o antigo. Galera chama de VGA. Então... Relativamente grande. Ele é IPS. Roda setenta e cinco hertz. Pelo meu monitor. Não cheirinho bom. Não tá tranquilo. Não é pra game, nem nada. Eu acho que dá pra... Aqui, ó. Parafusinho e tal. Montar ele. Agora, eu já botei o pezinho. Tem os parafusinhos que eu mostrei. E... Muito simples, na verdade, que é. É parafusado essas duas portas aqui, ó. E o pé é fixo. Ele só tem, pelo que eu vi aqui, um... Inclinação e tal. Vamos ver se vai me servir. Agora, a fonte Corsair, como eu falei, é... É CA bronze, selo bronze. Então, tem 82% de eficácia. É uma CV450. Então, é... Para o meu setup, é... Sossegado. Não é a melhor parada, mas uma... Fonte de entrada boa. Aqui... Aqui... Um fofo, mas aqui... Manolzinho em cima, importante, como não, pô, em chinês, bro, o que que tá escrito? É, vou pra ver. Manolzinho, tá bem embalado, parece que não tem muita coisa, né, cara? Ah, os cabos bem blindados e pretos, né, não são aqueles coloridões feio pra garanha. Ah, antes de a gente venha, temos aqui também o nosso cabo de energia, novinho, da parte da nossa fonte, muita pacarada, novinha. Os cabos aqui são padrões, né, os pininhos, não vai entrar em muitos detalhes, mas... Isso, basicamente, que vem. Todo em malha, ó, é preto, bonitão. Então vai ficar legal o nosso setup. Show! Faz toda a diferença. E é isso que veio, cara. A princípio, ó, os parafusinhos aqui também. Pra fixar na... No CPU. É isso. Show de bom. Tchau.